Olá, eu vou ler um poema escrito por Andréia Faria, nos jardins do Palácio de Cristal. Nem sempre é exata a luz, ou prudente dizer, pela inclinação do sol, qual a parte do dia a que nos devolve, como de um sonho, vindo das sombras e do xilriar insone dos pássaros no jardim. Nem sempre é a mesma a latitude em que o pavão nos lança aos dedos, os seus olhos de veludo para serrá-los depois. A tarde dissolve-se na relva, um prodígio da estirpe da esperança que existe em cada manhã. E se olharmos para trás, não temos hálito ou sombra que nos situe. Podemos pensar-nos em paz. A mesma palidez é a de um pêssego e a do desespero. Podemos pensar-nos sozinhos e sonoros, únicos sobreviventes de todo o barulho, de tanta geração bravia. Porquê é que eu escolhi este poema? Porque me faz lembrar a beleza do Palácio de Cristal. Obrigada. Até aos 30 anos, tens a cara que Deus te deu. Depois, tens a cara que mereces. É uma promessa de ironia, uma sentença sem recurso. É-te assim dito. Estás entregue ao labor íntimo do que comes, ao número de horas que dormes, àquilo que fazes e, sobretudo, àquilo que pensas. Deus, perdoa-lhe a fraqueza. Tolera-nos enquanto somos jovens. Ampara-nos. Alisa-nos a fronte após um desgosto. Talvez nos ame. Mas deixa-nos sozinhos quando a beleza é terreno pouco firme. E assiste de longe ao desafio temerário que lançou a cada filho. Sabes então que o rosto é uma flor plantada no escuro. Uma corola tenra, redonda, e penetrável que desabrocha e se abre com as pétalas lisas e brilhantes, ou confusas e despenteadas, conforme a força e a direção do vento. Andréa C. Faria. Descarnação. É muito tempo a desejar o tempo de mudar ventos. Levantar marés é muita vida a desejar o alento que faz saber ao certo quem és. É funda a toca onde te escondes tanto. Tem a distância entre o silêncio e a voz. A vida rasga bocadinho os gastos do mundo, vai descascando até chegar a nós. E tu que sabes tanto de mim, tu que sentes quem eu sou, dá-me o teu corpo como o ponte que me salva, do que o medo fechou. São muitos dias a perder em vão, sem nunca entrar dentro de um labirinto. É muita vida a não ser o que tu sentes, a planar sobre o que eu sinto. É quase noite. Não te escondas mais. Vai desatando até entrar o ar. Dá-me um gesto que me diga o teu fundo uma palavra para te tocar. Tu que sabes tanto de mim, tu que sentes quem eu sou, dá-me o teu corpo como o ponte que me salve, do que o medo fechou. Tu que sabes tanto do sol, és uma espécie de outra margem de mim. Olha-me dentro como o chão que me agarra. Pode ser esta noite quente. A estrada aberta mesmo à nossa frente, e tu e eu a descobrir o ar. Não é preciso correr. Não é urgente chegar. O que é preciso é viver. As balas de Fernando Assis Pacheco São de ferro ou de aço. Diz-se que fazem à entrada um pequeno orifício, seguido de uma grande devastação de carnes sangrentas. Por isso matam. Li tudo sobre a morte. Escrevi sobre a minha e depois embebedei-me. A bala vem pelo ar, e crava-se, cava-se, ceva-se nessas carnes. Era a minha. Tive uma bala marcada. À última hora, telefonei a desistir. Pior para o Soares que entra nestes vestes já morto. São de ferro. A tua era, ó Soares, odiaço, e agora choro contigo ausente uma vila branca do Alentejo. Tu. Diz-se que fazem assim um pequeníssimo estúpido orifício, não quis ver, como um botão, mas destrói em tudo. Devastam tecidos, víscaras nobres, e então trazem até nós a morte sanguinolenta. Se ainda as fabricam, como no meu tempo, creio que matam num, ah, pois, infinitésimo de segundo. É brutal. Eu ouvi-as. Perde-se a tesão por um século. Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse, olha-me a néspera, e zás, comeu-a. É o que acontece às nésperas, que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. Se a partada do corpo a doce vida, domina em seu lugar a dura morte, de que nasce tardar-me tanto a morte, se ausente de alma estou, que me dá vida. Não quero sem Silvano já ter vida, pois tudo sem Silvano é viva morte. Já que se fui Silvano, venha à morte, perca-se por Silvano a minha vida. Ah, suspirada ausente, se esta morte não te obriga a querer vir dar-me vida, como não me vem dar a mesma morte. Mas se na alma consiste a própria vida, bem sei que se me tarda tanto a morte, que é porque sinta a morte de tal vida. O Lume de Mafalda Veiga Vai caminhando desamarrado dos nós e laços que o mundo faz. Vai abraçando o desenliado de outros abraços que a vida dá. Vai-te encontrando na água e no lume, na terra quente até perder. O medo, o medo, levanta muros e ergue bandeiras para nos deter. Não percas tempo, o tempo corre, só quando dói é devagar. E dá-te ao vento como um veleiro solto no mais alto mar. Liberta o grito que trazes dentro e a coragem e o amor, mesmo que seja só o momento, mesmo que traga alguma dor. Só isso faz brilhar o lume que há de levar até ao fim. E esse lume já ninguém pode nunca apagar dentro de ti. Não percas tempo, o tempo corre, só quando dói é devagar. E dá-te ao vento como um veleiro solto no mais alto mar. Olha como a vida é boa. Eu fui mais fundo e além do tempo e devorei o teu pensamento e queria-o todo para mim. Achei o medo numa esquina, mas com o meu fato de heroína desafiei-o e venci. Só me apetece o teu abraço. Pudesses tu ser todo o espaço e eu ficava só em ti. A descobrir um mundo novo, a demorar cada segundo para nunca mais haver um fim. Eu fui como daqui à lua, até ao fundo desta rua onde começa o universo só para seguir aquela chama, luar secreto de quem ama que vira tudo do avesso. Só me apetece o teu abraço. Vê lá bem tudo o que eu faço para não te perder de mim. Tu és a fé que eu professo. Seja a quem for, eu confesso a minha paixão por ti. Olha como a vida é boa. Olha como pode ser dar-te a mão, subir qualquer colina de Lisboa só para ver o sol nascer. Melhor agarrá-lo bem, não desperdiçar nem um segundo de ti. Já fui até ao fim do mundo. Qual pequeno vagabundo, se é que o mundo tem um fim. Soltei todos os cometas, arrumei todas as gavetas e cuidei do meu jardim. Só me apetece o teu sorriso, nesse tom meio impreciso de que a saudade insiste. Eu sei o que ela me diz. Contigo sou tão feliz e sem ti fico tão triste. Olha como a vida é boa. Olha como pode ser dar-te a mão, subir qualquer colina de Lisboa só para ver o sol nascer. Se deixares o tempo voa, melhor agarrá-lo bem. Não desperdiçar nem um segundo de ti. Não desperdiçar nem um segundo de ti. Ouve-se o mar. Agora que a chuva cai devagar lá fora e a noite vem devorar o sol e tudo fica em silêncio na rua e ao fundo ouve-se o mar. ouve-se o mar. Agora talvez te possas perder. Devoram o que a saudade puder. A vida leva para longe pedaços do tempo. Deixa o sabor de um regaço e ao fundo ouve-se o mar. Ouve-se o mar. Ouve-se o mar. Agora que a água inunda os teus olhos e o mundo já não te deixa parar. No escuro voltam as histórias perdidas na alma onde não podes tocar. e ao fundo ouve-se o mar. Ouve-se o mar. ouve-se o mar. e ao fundo